A gente já tava nessa vibe de abrir esse espaço e agora esse quadro que foi um grande sucesso tá incorporado a gingana, tá incorporado a competição. Então cada equipe, cada integrante da equipe escolheu um. Pode vir primeiro o do Mega. Fala papito, ó. Ó o style do mano, cara. Tudo bom, velho? E aí, irmão? Tudo bom? Beleza? Cajuru, o que que fez você escolher essa galera? Fala no microfone, rapá. Não aprendeu ainda. Microfone, Cajuru. Cadê o... Ah, fala aí. É, o estilo dele é assim, ó. Bem parecido com o Hanson, tá ligado? Eles vão mandar um rock. Vamos ver, vamos ver. Bem parecido com o Hanson. Meu, mostra os caras. Vocês acharam bem parecido com o Hanson, meninas? Ok. Jurados, fiquem de olho. Vocês vão ter que julgar o talento da molecada. E se por ser eles classificarem, vamos ver. Pode soltar. E aí E aí E aí Vocês podem usar o espaço aqui, viu, Mel? Pode usar o espaço, vai, por favor. É muito bom isso, cara. Como assim, meu velho? O que é isso? Palmas pra eles! Como é que chama a banda de vocês, meu velho? Como chama a banda? Hey, hey, jump! Hey, jump! Hey, hey, jump! Meu, olha a dança dele, que style. Dança de novo, meu velho, aquela dancinha que você fez. Style total. Vamos aos comentários dos nossos jurados. Eu adorei, adorei. Tudo que criança faz, eu gosto. Nota 10, nota 1000. Lucinha, você gostou? Bicho, tudo sob controle. Valeu! Cabrinha! Para sentir firmeza no hey, hey, jump. Hey, hey, jump! Essa, o hey, hey, jump foi escolhido pelo Cajuru do Mega. Agora a gente vai ver o que o Marcelo escolheu para representar o universitário. Para lá, hey, hey, jump. Olha a confusão, olha o trânsito. Corvô, toma conta, vai. Trabalha, firô, não posso fazer tudo. Tudo bom, meus velhos? Como é que chama?